Quero pedir a gentileza à plateia para manter, como sempre, e como o costume em educação. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª Sessão Ordinária do 1º ano 17ª Legislatura da Tâmara Municipal de Conchal. Solicito ao 1º Secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Edilson Madeleine Boninho, Elizeu Tonhola, Geria Paricida Sampaio, Joás Gomes de Andrade, José Roberto Maranhense, Paulo Cera Sousa de Almeida, Alberson Blanco I, Rodinei Ferreira da Silva, Wagner de Valdo Fadel Rosano. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que acompanhe o vereador, o prefeito municipal, Bando Magnusco Alpenalha. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. A leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para a leitura de um texto da Bíblia para a leitura de um texto da Bíblia. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Solicito ao vereador José Roberto Guimarães que proceda a leitura de um texto da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. O ofício número 401 de 2017 do Sr. Prefeito Municipal dispõe sobre a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a alteração dos positivos da lei complementar nº 429, a sequência do parcelamento só, organizações especiais e o Fundo Municipal de Obras da Infraestrutura do município de Conchata ou de Providência. O projeto de lei que dá nova relação ao início do 4º do artigo 29 da lei complementar nº 471 de 16 de setembro de 2016 que institui o sistema de mobilidade do município de Conchata e o projeto de lei que dispõe sobre o plano diretor estratégico do município de Conchata e da outras providências. Referindo ao ofício, todos os senhores vereadores já possuem foco. Projeto de lei complementar nº 34 de 2017 dispõe sobre a compatibilização das peças orçamentárias do PA, DO e LOA para o exercício financeiro de 2018. Interessado por efeito do município de Conchata. Projeto de lei complementar nº 35 de 2017 dispõe sobre a atualização do plano clube anual de 2014 de 2017 instituído pela lei complementar nº 363 de 20 de dezembro de 2013. Interessado por efeito do município de Conchata. Projeto de lei complementar nº 36 de 2017 dispõe sobre a alteração do dispositivo da lei complementar nº 225 de junho de 2009. Agradeço a todos os senhores vereadores já possuem foco e foram encaminhadas com missões permanentes. D condições da lei complementar nº 36 de 2019. solicita ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de instalar rede Wi-Fi frente a um cemitério para beneficiar com a razão daquela região. Interessado, vereador de Engenia, parecido a Sampaio. Indicação por 195 de 2017, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que tome providência com relação ao mato na área do conjunto habitacional Anjo Maria do Alguim, na Costa Careta. Interessado, vereador de Engenia, parecido a Sampaio. Indicação por 196 de 2017, solicita a computação a instalação de lombada e placas de advertência de velocidade no final da Avenida Prefeita Anselmo Zani e acessam o ESP no avião. Interessado, vereador de Wilson Madeleine Bonini. Referidas indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Inquerimento número 272 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento da Sra. Silvana Miguel Monsantos. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 273 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento da Sra. Hermelinda Fadel Dormir. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 274 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento da Sra. Terezinha Etzer Fadel. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 275 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Magdalena Deraú. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 276 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento da Sra. Leonor Genalha da Silva. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Inquerimento número 277 de 2017, vosso profundo pesar pelo falecimento do Sra. Lázaro Luiz da Silva. Interessado, vereadores da Câmara Municipal. Perimento 278 de 2017 Bossos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Mendes de Santo Interessado os vereadores da Câmara Municipal Perimento 279 de 2017 Bossos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Marco Alberto Louvo Interessado os vereadores da Câmara Municipal Aquele vento do 280 de 2017, voto-se de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Adão Aparecido de Sousa, interessado vereador da Câmara Municipal Aquele vento do 280 de 2017, voto-se de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Ir Manchino e Evangelista de Sousa, interessado vereador da Câmara Municipal Aquele vento do 282 de 2017, voto-se de profundo pesar pelo falecimento do Senhor José Maria Ferreira dos Santos, interessado vereador da Câmara Municipal Acredimento para o 283 de 2017 Posso ser profundo pesar pelo falecimento do senhor Pau de Márcia, interessado em vereadores da Câmara Municipal Acredimento para o 284 de 2017 Posso ser profundo pesar pelo falecimento do senhor Israel Mendes de Jesus, interessado em vereadores da Câmara Municipal Acredimento para o 285 de 2017 Posso ser profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Mereguete, interessado em vereadores da Câmara Municipal Em discussão, tais dispensas de votação, pois já foi assinado por todos os senhores vereadores. Inquerimento sobre o 286 de 2017. Considerando que há alguns meses não acontece mais a expedição de RG em nosso município. Considerando que antes disso a Prefeitura servia a funcionária prévia e prova para que o serviço fosse realizado. Carecendo apenas de equipamentos adequados para a colheita de impressão digital. Considerando ainda que esse é um serviço que sempre foi ofertado localmente e sua interrupção em causa de transtornos desnecessários à população. Solicito, depois de observar as formalidades regimentais de estilo, ao Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo que volte a ser expedido do RG, Registro Geral, com o Chau, precisando minimizar as funções, principalmente o deslocamento dos cidadãos e que seja disponibilizado equipamento adequado para melhor funcionamento desse importante serviço. Interessado, vereadora Geni, aparecendo essa parte. Em discussão, em dotação, os salvares permanecem como estão, caso contrário a ser manifesto. Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 287-2017. Considerando que a sinalização de trânsito, principalmente habitante às placas de advertência e sinalização de solo, são importantes dispositivos para melhorar a segurança da população nas vias públicas. Considerando que a ausência desses dispositivos de sinalização pode trazer muitos problemas, principalmente no local de tráfego do tempo. Considerando ainda que, além da sinalização de solo, é necessário ainda em alguns locais de atores de velocidade para impedir o abuso de motoristas. Requerido, a concessionária Rota das Bandeiras, depois de observar a sua qualidade regimental e de estilo, tem sido a possibilidade da urgência de sinalização de solo, o redutor de velocidade, o primeiro professor Zé Ferino, base à rotatória que dá acesso para a nossa cidade, através da Avenida Papa João Paulo II. Dizendo assim, diminui o risco de colisões ou mesmo atropelamentos, pois neste local, que é de acesso à nossa cidade, os veículos têm enfrentido a velocidade, assim, o permitido e da segurança. Em discussão, em votação, os favorados permanecem como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Constituição nº 25 de 2017. Constituição de aplausos ao atleta de Ponchal, que vem se destacando na corrida. Como bem sabemos, a prática de esportes é essencial ao ser humano, havendo uma enorme gama de opções para todo o estilo de pessoas. Além da educação e saúde, a recriação e os esportes são fatores muito importantes para o desenvolvimento físico, mental de crianças e jovens e para o bem-estar geral de todas as áreas. Diversos atletas de Ponchal, que vem se destacando em competições para a cidade. E como exemplo, o mais recente temos, 1ª Corrida Solidar de Ponchal, classificação. 1º colocado, Edmilson Nunes Amorim. 2º colocado, Romilho, Moreira e Jesus. 3º colocado, Peterson William de Nike. 4º colocado, Maurício Carvalho. 5º colocado, Renan Miller. 1ª colocado, Patrícia Mendes Bellino. 2ª colocado, Flaviane Alveschitti. 3ª colocado, Francielle Alfanti. 4ª colocado, Denise Germano da Costa. 5ª colocado, Roselei Gadanhoto. 4ª corrida e caminhada, CCP. 1ª colocado, Geraldo, Edmilson Nunes Amorim. 3ª colocado, Geraldo, Renan Miller. 1ª colocado, Geraldo, Patrícia Mendes Bellino. 2ª colocado, Geraldo, Denise Germano da Costa. 2ª colocado, Categoria de Virgital. A sua exposta apresenta a consideração do outro plenário, pós-formatário de prática, o São João Paulo e congratulações com todos os atletas e conchalentes que comem se destacando na corrida, trazendo de meia-se orgulho ao nosso princípio, de ser de exemplo o tema de cidadão. O deputado, o vereador Paulo César do Sul, do Jornal da Costa. Em discussão, em votação, os favoráveis que permaneçam no ministro, caso a confiagem se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em uma época como a que vivemos, em que as pessoas são cada vez mais individualistas, é difícil encontrar pessoas que se dediquem a outras sem querer algo que troca. Infelizmente, é isso que encontramos na pessoa dos jovens, a Alain e a Alex, mais com o barco, o Billy e o Joe, que desde o início do ano tem trabalhado voluntariamente em algumas causas públicas, como a pintura do Hospital Mário Baguini, na casinha do Papai Noel, na Praça da Fonte, entre outras ações relacionadas à manutenção dos bens públicos. que faz seu exposto, apresenta a consideração do doutor plenário, após a sua matéria de praxe, moção de aplauso e congratulações com os jovens Alain e Alex, pelo exemplo de dedicação e trabalho voluntário em nosso município, pela sinceridade que empregam em tudo que fazem. Interessado, o vereador Paulo César de Souza, de Almeida. Em discussão, em votação, os favoráveis que permaneçam no ministro, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Moção nº 27 de 2017. Considerando que a educação é a custa do paloarço, toda e qualquer administração, pois só através dela se pode construir um país melhor e mais justo, assegurando o acesso de oportunidades. Por exemplo, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, moção de aplauso e congratulações, com a professora Suelen Cristina Zavariz, diretora da EMF, Maria Beredita Fernandes, e toda a equipe da escola, pois a instituição, localizada pelo centro de Tujubaba, obteve maior desempenho em leitura entre os municípios do Estado de São Paulo na avaliação nacional de alfabetização. Com o resultado, aproximadamente 85% dos alunos dominaram as habilidades em leituras previstas para o ano, 92% dominaram as habilidades em escrita, e 91% em matemática. São exemplos como o dessa escola, que nos impulsiona por lutar intensamente por uma melhor qualidade, sim, o recurso para a educação de nossas crianças e jovens, interessados em vereadores do município da Nata Monsanto. Em discussão, em votação, o salvo a rar, nos permanecem como estão, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Moção nº 28 de 2017. O espírito natal fica evidente nesta época do ano através de atos de solidariedade e afeto. Todos os anos temos em nosso município o trabalho de diversos voluntários que, além de arrecadar toneladas de palas, veste fantasias de uma cartela, e se ocorrem para a cidade, distribuindo-as com alegria em seu caminhão belamente ornamentado e que encanta a todos. Passa a exposto, apresentando a consideração do dobro plenário após as chamadas de praxe, em função de aplausos e congratulações com os papais no réis e demais voluntários e valores que há mais de 30 anos distribuem balas das vestes do Natal, trazendo grande alegria principalmente às nossas crianças, que aguardam ansiosamente a passagem do caminhão do Pai e do Real do Estado. Dessado, diretor Paulo Céu de Souza de Amigo. Em discussão, em votação, os aparatos que permanecem como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pode ser, por 36. A palavra é do Marco. Desculpa a minha introdução. Senhor presidente, mais colegas, colega genita, eu gostaria de aqui também propor uma moção de aplauso e congratulações, senhor presidente, meus colegas, ao doutor Francisco Paulo de Oliveira Lima, ele que foi delegado aqui em Conchal durante muitos anos, é cidadão conchalense, nosso amigo, e que foi escolhido como delegado destaque do ano 2017 na Selecional de Lima. Ele que hoje está no primeiro DP, responde pela titularidade do primeiro DP de Lima, e graças ao seu trabalho, ao trabalho que a gente conhece, por tudo que ele fez aqui em Conchal, nos anos que esteve aqui conosco, e para nós motivo de bastante alegria, que eu espero contar também com o apoio dos colegas, e desde já externar a nossa alegria e os parabéns ao doutor Francisco por esse mérito alcançado. Muito obrigado. Em discussão, em votação, que os salvo aráguas permanentes como estão que o caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aparecer no ano 36 de 2017 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Ressamento e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, Planejamento e Usos e Ocupação. Favorável à matéria do projeto de lei complementar com o ano 31 de 2017, que autoriza o Executivo Alenar, mediante concorrência pública, a voz com a Secretaria Industrial e o Filho Silva, da UTS Providência, interessado por efeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, o salvo aráguas permanentes como estão, o caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Aparecer no ano 37 de 2017 das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Favorável à matéria do projeto de lei complementar com o ano 33 de 2017, que se conhece sobre a concessão do direito real de uso oneroso de bem público com a empresa pioneira, televisão SA e PTV e da UTS Providência, interessado por efeito do município de Conchal. Em discussão, em votação, o salvo aráguas permanentes como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Para o uso do tema livre, com a palavra o vereador José Roberto. Presidente, prefeito do estudo, com o mercedetário, segundo novos colegas de GNI, a todos que assistem. Boa noite. Hoje só quero agradecer a todos os colegas vereadores, a todos que frequentam a nossa Câmara Municipal, pelo ano que estivamos juntos. Quero desejar a todos, vocês em frente de Natal, cheio de bênçãos, para o 2018, de infinitas realizações, paz, alegria, muito sucesso a todos vocês e suas famílias. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodinei. Senhor presidente, ainda mais componentes, senhor prefeito, os nossos companheiros, as pessoas que nos prestigiam com as suas presenças, pessoas que nos acompanham também através da internet, com muito boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala nesta noite falando um pouco sobre o falecimento do do Cal, que prestou bastante serviço para o município de Gonchal e nos deixou. Então, gostaria de aqui relatar, deixar os meus sinceros sentimentos a toda a família, uma vez que ele prestou bastante serviço no nosso município. Então, vale deixar e se registrar. Eu quero também falar um pouco sobre o SAMU, que está acontecendo uma reforma ali, ou seja, uma ampliação, e eu estive lá e, segundo o que os funcionários me falaram, eles estão, eles mesmos, nas horas vagas, desenvolvendo esse trabalho e também através de doações que a prefeitura cedeu, ou seja, deu um orçamento, mas não foi o suficiente. Então, eles recorreram às doações e eles mesmos, com seus próprios serviços, nas suas horas vagas, estão realizando aquele trabalho. e eu até me propus a correr atrás de alguns amigos para tentar conseguir para eles ali alguns ventiladores ou até mesmo um ar-condicionado, porque onde eles irão ficar lá, numa situação bem difícil, um calor insuportável e não teriam condições de trabalhar se não tiver isso. Eu gostaria também de dizer que hoje, na parte da manhã, nós estivemos na inauguração do Sebrae, uma hora que veio para o nosso município e isso também é algo muito importante para que possa nos ajudar no desenvolvimento e então isso é algo que vai ajudar muito. E eu gostaria também de fazer aqui um pequeno resumo de desses oito meses de trabalho que aqui estou. Eu sei que é um trabalho assim um tanto difícil, mas Deus tem nos dado força e nós hoje, na última sessão legislativa do ano, eu gostaria de fazer um pequeno resumo o que a gente tem desempenhado no decorrer desse tempo. Aqui eu com nove indicações, sendo que algumas delas foram atendidas, outras não, projeto de lei, requerimento 16 e lei ordinária 1. Então, quer dizer, nós estamos, embora sabemos que o município está passando por uma profunda crise financeira, mas nós temos nos esforçado, temos corrido atrás e o prefeito também tem nos atendido na medida do possível e nós nos esperamos que no próximo ano, que o senhor prefeito possa nos atender mais, possa correr atrás de mais recursos para o nosso município, porque o povo espera muito mais disso que nós estamos fazendo. É lógico que não é bem o mínimo do que poderia fazer. É tão difícil que vale lembrar que em outras ocasiões parecia ser tão fácil quando se pedia alguma coisa e conseguia, porque o Estado tinha dinheiro, a Federação tinha dinheiro, todos os setores tinham orçamento suficiente para manter os seus projetos, mas hoje nós estamos vivendo uma situação bastante caótica e às vezes o povo nos comíncia espera muito mais e estamos de mãos atadas. Quero dizer também que no decorrer de todo esse tempo, talvez por uma razão ou por outra, tivemos discussões calorosas entre os nossos companheiros, mas eu gostaria de deixar bem claro que em momento algum houve algo particular contra qualquer pessoa que seja. Então, talvez na divergência das ideias, talvez na força da emoção, é que nos chegamos até essas discussões, mas de uma coisa é certa, que nós todos estamos lutando pelo mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do nosso município e em busca de melhoria para o nosso povo. Então, eu quero deixar bem claro que nos próximos anos em que estivemos aqui, que nós possamos lutar cada vez mais, unidos, unidos as nossas forças para que nós possamos obter um resultado, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos ouvir do povo, ouvir do nosso povo, que realmente essa Câmara ou essa Legislatura fez mais uma vez a diferença. E por hoje é só. uma palavra ao velho do Edmilson com o aninho. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a Deus pela vida, saúde e pela oportunidade de trabalhar para o bem da nossa cidade. Primeiramente, com a autorização do nosso presidente, gostaria de homenagear duas pessoas queridas que perdemos tragicamente, nos deixando muito cedo no auge de suas vidas. Refiro-me ao médico Cristiano Banza e o bombeiro conchalense João Antônio Dois profissionais queridos, competentes e muito estimados pelos nomes, companheiros de trabalho e familiares. Grandes perdas. Quero agradecer os meus companheiros de velhança, meus amigos e eleitores por ter acreditado no meu trabalho, especialmente na doação ao hospital e para obras de caridade. A princípio, recebi muitas críticas, mas os elogios foram muito maiores. Agradeço também as dezenas de convites que recebi que infelizmente não pude comparecer devido aos meus compromissos profissionais. Recentemente, eu estive na Assembleia em São Paulo para pedir ao deputado Cauê Macris Re odiço, E AstraZeneca